Eu sou maquero rei Esse é meu voto, se eu mudei Onde tem raquejada, eu sempre tomei A cara de larga, eu vou até sofrer No meu carro, a razão, ele já me mudei Eu já perdi as formas, eu sou o que eu quero ter Onde tem raquejada, eu sempre tomei E a galera, eu sempre tomei No meu carro, a razão, ele já me mudei Olha o meu povo Eu disse Olha aqui Eu sou maquero rei Eu sou maquero rei Eu disse Eu sou maquero rei Eu disse Eu sou maquero rei Olha o meu povo Eita!